Foto 1 de 10 Foto 1 de 10 Foto 7 de 10 Débora Nascimento e José Lureto não estão mais juntos. Atriz conta com a compreensão de todos os fãs e amigos da imprensa nesse momento, anunciou, foto, Instagram barra arroba juslureto parêntese que fecha foto 8 de 10 logo após o anúncio, começaram os boatos sobre uma suposta traição do ator, foto, Instagram barra arroba juslureto parêntese que fecha foto 9 de 10 José Lureto pediu perdão publicamente, porém, Negou a traição, foto, TV Globo, foto 10 de 10 O ator está no ar em, o sétimo guardião, e faz par romântico com Marina Rui Barbosa, foto, TV Globo, antenada, Marília Mendonça mandou um recado nesta quarta-feira, 27, para conscientiza os seus fãs nas redes sociais. Por meio de uma mensagem no Twitter, que deu a entender que estava falando sobre a separação polêmica dos atores Débora Nascimento e José Lureto, a loira se manifestou. Tá bom que boatos afetam bastante, mesmo quando dizemos que não. Um relacionamento deve-se manter firme diante dessas coisas, disse. Após carta aberta para Débora Nascimento, famosos apoiam José Lureto não é a primeira vez que Marília Mendonça fala sobre. O poder da internet na vida das pessoas, antes disso, ela já havia deixando uma mensagem reflexiva aos internautas. A estrela tentou alertar o quanto as publicações ofensivas e infelizes podem prejudicar a vida dos outros, famosos ou não. Sempre sincera com o seu público, ela pediu que todos tenham mais cautela ao fazer publicações ou comentários na web. Oxa gente, nós temos que tomar muito cuidado com o que compartilhamos na internet, mesmo que seja brincadeira. Sem querer, ferimos as pessoas, aconselhou a cantora. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS. Até a próxima.